Duas centenas de estrangeiros, incluindo norte-americanos, já deixaram Kabul esta quinta-feira, depois do novo governo talibã ter autorizado a sua saída. Tratou-se de um dos primeiros voos internacionais a partir do aeroporto de Kabul, desde o fim da retirada liderada pelos Estados Unidos e concluída no mês passado. Entretanto, no país, aumentam os receios devido à deterioração da situação dos direitos humanos, em particular no que toca à liberdade de expressão, assim como os direitos das mulheres. Dois jornalistas afegãos afirmam que foram espancados e detidos por cobrirem manifestações. As detenções teriam ocorrido durante um protesto na quarta-feira. Os dois jornalistas foram igualmente acusados de terem organizado o protesto. A repressão contra a liberdade de expressão já começou no Afeganistão. Os protestos foram proibidos e os jornalistas foram alertados para não cobrirem ajuntamentos ilegais. As mulheres foram afastadas de atividades desportivas e as funcionárias universitárias aconselhadas a ficar em casa. Os talibãs substituíram o Ministério responsável por questões femininas por um Ministério para a Virtude e Prevenção do Vício.